Cheguei, cheguei Eu tô no comando, geral assoviando Mexendo pra que eu olhe ao menos uma vez As recalcadas se acessando, tentando me ofuscar Meu brilho vem de berço, invejosa sai pra lá Tô linda, toda produzida, é um luxo a minha vida Hoje eu vou pra zona sul, caixada de Black Bull Vem pra pista, vem dançar Vem curtir o som, deixa a batida te levar Vem um pouco, vem sem medo Vem curtir a noite, que não tem segredo Pede mais um drink, retorte a maquiagem Estiga, não se envolve, gosta é de liberdade Não, quem gosta, tá pensando o quê? Não é porque eu sorri que eu dei mole pra você Que eu dei mole pra você Que eu dei mole pra você Cheguei, cheguei 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 Eu tô no comando, geral assoviando Mexendo pra que eu olhe ao menos uma vez Trazer calcada, se estressando, tentando me ofuscar Meu brilho vem de berço, invejosa sai pra lá Tô linda, toda produzida, é um luxo a minha vida Hoje eu vou pra zona sul, caixada de Black Bull Vem pra pista, vem dançar Vem curtir o som, deixa a batida te levar Vem um pouco, vem sem medo Vem curtir a noite, que não tem segredo Pede mais um drink, retorte a maquiagem Estiga, não se envolve, gosta é de liberdade Não se encosta, tá pensando o quê? Não é porque eu sorri que eu dei mole pra você Que eu dei mole pra você Que eu dei mole pra você Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL